Vamos agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora, trazendo as primeiras informações da polícia. Vamos saber agora de uma dupla, viu gente, que foi flagrada, carregando, sabe o que, gente? Um portão! É isso mesmo, e os moradores ali do bairro Jardim Pacaraí chamaram a polícia. No finalzinho da tarde, o Jantan, o Grupamento Especial Tático sobre Motos da Polícia Militar, foi chamado a comparecer na rua Urias Ribeiro, próximo ao cruzamento com a rua Taurino Ramiro Scocchi, ali no bairro Jardim Ipacaraí, onde uma dupla estaria furtando um portão. Isso mesmo, um portão, um portão grande. Eles estariam carregando na bicicleta. Ao perceber que a polícia estava vindo, ambos abandonaram o portão, tentaram sair pulando os muros, mas foram presos, acabaram presos pela polícia militar, que com eles foi encontrado aí alguns fios de cobre que também foram subtraídos no local. A dupla foi levada para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foram autuados cinco flagrantes pelo crime de furto qualificado e também por desobediência.